Boa noite, estamos ao vivo. Obrigado. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando aqui pelo canal YouTube da Academia Paulista de Direito. É um imenso prazer hoje receber aqui na Academia Paulista de Direito, mesmo que virtualmente, o ilustre deputado federal Fausto Pinato, que é natural de Fernandópolis, aqui no interior do estado de São Paulo, e tem desempenhado uma função extremamente importante no Congresso Nacional, isso de várias maneiras, da sua participação, mas, muito recentemente, o que se tem destacado e muito bem é a sua participação como presidente da Frente Parlamentar Brasil-Chino. E, portanto, se trata de um órgão do Parlamento Brasileiro responsável por cuidar e controlar, fiscalizar as relações internacionais do Brasil e da China, não apenas do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista cultural, enfim, a China é o maior parceiro brasileiro, é um país que está em vias de se tornar o país mais rico do mundo, o PIB mais alto do mundo, faltando ainda apenas alguns aspectos tecnológicos para que isso efetivamente ocorra. E vai ser um acontecimento extremamente importante, não podemos esquecer, porque a última vez que uma potência internacional ultrapassou, fez essa ultrapassagem do segundo para o primeiro lugar em termos de PIB, em termos de poderio econômico, foi no século XIX, quando os Estados Unidos superaram a sua antiga metrópole, a Inglaterra. E agora isso está para acontecer, a China é um país extremamente rico, a China é um país de muita diversidade, que consegue administrar a diversidade com muita inteligência, no seu território múltiplo, de muita riqueza populacional, uma riqueza cultural, uma riqueza milenar. A China, como todos nós sabemos, é responsável por algumas das invenções que permitiram, inclusive, que os europeus empreendessem a colonização. A China foi justamente a descobridora da rússola, que foi utilizada no percurso das navegações, no século XV e século XVI, para a construção do mapa-mundo, do nosso mapa, como hoje nós o conhecemos. Eu gostaria de dar muito boas-vindas ao deputado Fausto Pinato, agradecer muitíssimo a sua presença, e hoje nós vamos discutir alguns aspectos da questão econômica brasileira, das relações comerciais, ele é extremamente experimentado nisso, e, muito recentemente, ele fez críticas contundentes ao fato de que as declarações e os atos do governo brasileiro prejudicariam essas relações comerciais. Então, deputado Fausto Pinato, seja muito bem-vindo à Academia Política de Direito. Boa noite a todos. Muito obrigado, desembargador Etchê, a todos os juristas aqui que estão nos assistindo, mas eu queria agradecer especialmente ao senhor não nos conhecemos pessoalmente, mas eu entendo que, apesar que, virtualmente, foi em tudo do Estado Democrático de Direito, do interesse do país que nos uniram. Hoje mesmo, eu recebi alguns telefonemas de gente do PT, do PSDB, de ex-governadores, e eu fiz uma colocação muito democrática no meu pensamento. Podemos ter pensamentos divergentes até aqui dentro desse debate, uns são mais de esquerda, outros de centros, até de centro-direita, mas isso faz parte da democracia. É um sistema com defeito, mas ele é um sistema melhor que se tem, de certa forma, para se viver, onde você pode se manifestar, suas opiniões, desse tipo. Mas eu venho fazendo um apelo, hoje eu falei com alguns líderes, vou tentar falar com o ex-presidente Temer, estou tentando contato com o ex-presidente Lula, a quétrica do João Dória, que eu não sou muito fã, mas, independente disso, o que está em risco hoje é a democracia. A gente vê essa questão do voto impresso, que é um retrocesso, na minha opinião, a gente percebe claramente que há uma estratégia para, de certa forma, criar um tumulto. Me sinto enganado, quero fazer minha culpa. Eu nunca votei no PT, mas também nunca critiquei o presidente Lula. Eu tinha críticas muito fortes em relação ao presidente Dilma. E, na minha opinião, na mesma e três mesmo, da picada do poder, vamos dizer, também estava caminhando para uma questão fora da Constituição. Independente se vai ter quatro, cinco candidatos, vou tentar falar com o Kassab ou com outros, acho que tem que defender a democracia. ganhar no voto, seja de esquerda, de centro ou de direita. Mas o governo que aí está, falo isso com muita dor no coração, me sinto culpado por parte desse erro. É a democracia, é o atentado às instituições consomente constituídas. Eu não concordo com muitas decisões do Supremo, mas acho que tem que ser respeitado enquanto instituição democrática, do próprio Congresso Nacional. nós sabemos que todo lugar tem problema, no judiciário, no Ministério Público, em qualquer profissão. Mas nós temos que acreditar, e eu acredito, sim, que essas instituições devem ser mantidas para que possamos, de certa forma, debater e melhorar. Mas o que me chama a atenção, desembargador, é que eu não sou só o presidente da Comissão Frente Parlamentar de Brasil e China, não sou comunista, também de família síndrome, do interior, do agronegócio, acho que eu sou até mais direita, confesso. Mas eu mantenho boas amizades. O Paulo Teixeira, que é um deputado do PT, tantos outros falaram que até aqui eu vou, aqui não dá, recuo pouco aqui, não dá para liberar, mas o remédio eu acho que dá. Aquele debate bonito, com o Luiz Guimarães, quando ajudou a promulgar a Constituição do Brasil, falou que ditadura nunca mais. Seja ela uma ditadura de esquerda ou de direitos extremistas, é ditadura. Eu queria parabenizar todos os juristas que assinaram essa petição corajosa, porque nesse momento é um momento de coragem, sabemos das ameaças que vem sofrendo, eu mesmo sofrendo ameaças há muito tempo, na questão de falar que vai usar a Polícia Federal, vai usar a BIM, falsos dossiês, enfim. Mas eu não poderia me acovardar, não poderia me acovardar, porque eu tenho 43 anos, não vivi a época da ditadura, mas eu, de certa forma, defendo a democracia. E o que está em risco hoje não é só a questão da China, eu aplaudia o presidente Bolsonaro quando achava que ia fazer uma aproximação com os Estados Unidos, que eu também acho que a esquerda errou muito afastada dos Estados Unidos. Eu aplaudo o Bolsonaro quando aproxima de Israel, que é um país de primeiro mundo, tem um significado importante para os evangélicos, eu sou evangélico também, mas não é porque vai aproximar dos Estados Unidos, precisa brigar com a China, não é porque vai aproximar de Israel, que tem que brigar com os árabes. No nosso país, nós sabemos que árabes e judeus estudaram a mesma escola, que a verdadeira soberania não é estar nem aos pés dos Estados Unidos, nem da China, de nenhum país do mundo, mas sim a cada tratativa, a cada negócio pontual, nós vemos o interesse do país e da população brasileira. e eu vejo que isso se perdeu. Vejam uma ala de esquerda ainda tentando manter alguns regimes falidos, que é o caso da Venezuela, que é a questão humanitária, de própria Cuba, que é uma pobreza extrema nesse sentido. Mas a China, eu procuro dizer o seguinte, aqui eu acho que nós temos evangelhos católicos, até ateus, espíritas, cada um bebe a água que mata a sua cintia, cada um faz aquilo, de certa forma, que de certa forma, lhe faz bem. Agora eu tenho que respeitar o seu espaço, você respeita o meu, mas de maneira humana, de uma maneira educada, de uma maneira não autoritária, é saber compreender os pontos de vista do debate, eu mesmo já mudei a opinião várias vezes em alguns debates, porque quem acha que sabe tudo não sabe nada. Algum tempo atrás eu achava que só uma religião salvava, hoje eu acho, puxa, isso aqui é legal, os caras também, puxa, isso aqui também tem um significado. E saber ter o respeito, eu acho que a democracia acima de tudo é respeito à opinião de divergentes, é respeito ao debate, à construção, e a gente poderia viver 200 anos, e a gente sempre está aprendendo. Eu falo que no Congresso Nacional, quando eu cheguei lá como um patinho feito com um deputado menos votado, muitos me subestiminaram. Depois eu fui segundo profissionalmente que mais cresceu, porque eu perdi o filho do presidente. Vai ser mantendo uma posição dura, coerente, até com um pouco de agressividade, que eu venho tentando pilotar, talvez pela criação difícil e tal, mas é uma coisa que eu tento melhorar, mas nunca fechar a ponte do diário, seja com esquerda, seja com centro, e até a extrema direita. E hoje eu fico muito contente de saber que até pessoas que são muito bolsonaristas, bem que você avisou, você vinha falando, porque a gente torce para dar certo. Eu participei de um governo Dilma num momento difícil, mas tudo que tinha pauta positiva, eu votava, do governo Michel Temer, que teve N's problemas, onde eu acho, por exemplo, o procurador Janot já gerou um pouco, todo mundo tem que fazer meia culpa. O Bolsonaro veio com uma esperança, nas minhas falas, eu sempre digo, eu não acho o Lula o mau presidente, nunca votei no PT, mas era mais democrático, mais moderado, aí colocou a louca da Dilma, e agora, infelizmente, naquele anseio de um governo conservador, o qual eu sempre defendi, com mais equilíbrio tal, veio o presidente Bolsonaro, junto com o Cran dos Filhos, que de certa forma a gente percebeu com o decorrer do tempo que a gente, na verdade, o que eles querem fazer é uma confusão, um choque de instituição, não é isso? Fazendo famílias brigarem, um sistema de desinformação desnecessária, que é o fake news, que muitos de nós ficamos efêntes, eu fico imaginando desembargadores, juízes e tal, sendo pressionados, como nós somos pressionados com fake news, e você não consegue rebater na campanha, quem tem que ter um controle nisso, porque isso aí pode, interfere na decisão pessoal, a pressão, ela interfere na capacidade de qualquer ser humano, mas eu vejo que nós estamos caminhando para o lado correto, eu acho que o papel meu, o papel do Instituto, o papel de todos, eu disse até isso para o desembargador, é quanto mais gente, se tiver gente de centro, de direita, de esquerda, a questão do Bolsonaro não é uma questão pessoal, uma questão política partidária, mas sim uma defesa da instituição democrática, do Estado democrático e de direito. Eu hoje acho que está em risco a democracia do país, é quando a gente vê uma interferência, hoje o ministro das Relações Exteriores teve no Senado, eu ficaria com vergonha dos diplomatas que fizeram uma escola bonita que é a Rio Branco, ver o que que o Olavo de Carvalho na verdade instituiu em nosso país, alguns jovens, alguns deputados, alguns políticos que poderiam ter uma carreira esplêndida, do mesmo jeito que eu achei errado a questão que fez com a Marielle lá no Rio de Janeiro, que eu não concordo com 100% das ideias dela, mas eu tenho que respeitar que existe uma minoria realmente que ela é representável, isso é o parlamento, ele é plural, que vai da facada do Bolsonaro, nós estamos criando uma política de ódio, uma política que não tem mais o diálogo, mas se a gente querer usar, fazer justiça com as próprias mãos, de afrontar judiciário, de afrontar o Congresso, de afrontar instituições democratamente constituídas, de tentar até, de certa forma, tentar rachar as forças armadas, que de certa forma, muitos não se falaram nisso, mas tem que reparar amenizar o ministro da defesa, os três comandantes das forças armadas que pediram demissão, porque com certeza foram pressionados a fazer alguma coisa antidemocrática, então a gente fala da ditadura, a gente reclama tal, mas nós temos também elogiar a grande maioria dos militares que nesse momento de turbulência e de risco da democracia, não aceitaram, de certa forma, uma ordem totalitária, então dizendo isso, eu queria dizer o seguinte, nós somos como os um beija-flor, eu também sou só um no meio de 15 e 13 deputados, nós temos grandes juristas, a Escola Paulista de Direito tem um grande nome, eu venho primeiro agradecer, e até de maneira emocionada, porque quando eu comecei a falar, todo mundo me chamou de louco, você é louco, você vai trombar, a gente recebe a ameaça aí direto, a gente sabe que ele está aparelhando a Polícia Federal, tantas outras coisas assim, e a pressão é pesada, que tem dentro da família, de certa forma, para que você vai fazer isso? Mas, no fundo, a gente tem defeito, eu não sou nenhuma freira, mas não sou nenhum bandido, a gente acredita que nós podemos avançar mais, a gente acredita na democracia, vejo tantas histórias, tantas coisas assim, eu não queria que o nosso país retrocedesse, eu não queria que o nosso país e em política internacional tem que ter o regime o que interessa para o país, hoje a China, se ela é comunista ou não, ela é a maior parceira comercial do país do agronegócio, recentemente registrou 31 frigoríficos nos Estados Unidos, estamos com 25 para trás, eu tenho informação que estão abrindo novas plataformas na África do Sul, isso vai dar um prejuízo para o país irreparável no agronegócio, brigamos com a Argentina, aí eu vou falar igual o Bolsonaro, foda-se quem ganhou, ganhou no voto, liga lá e parabeniza, no caso do Trump, eu sou o Trump, é meu amigo, mas se o Biden ganhar, o interesse entre as nações é muito maior do que amizade com particulares, porque a partir do momento que você ganha uma eleição, seja com 50, 100 milhões de votos para o presidente, você é presidente de toda uma nação de 210 milhões de brasileiros, e agora nesse momento pontual, eu venho da região de Fernandópolis, tem várias cidades pequenas, eu venho de família baixa, quantos amigos eu perdi, quantos mesmo sendo deputado, alguns eu consegui ajudar, outros não, e a gente a desinformação, não, estão matando, mas não está lotado de Santa Casa, não, e tal, e amigos meus que às vezes estavam à frente, prefeitos lá, a gente percebeu o desespero dessa família, quantos prefeitos morreram, vice-prefeitos, estamos vendo, e de certa forma, de uma maneira irresponsável, e eu aqui, eu creio, eu peço aí vocês que têm mais influência do que eu, principalmente nesse ramo, desculpa, eu não sou tão letrado quanto vossas excelências, mas que não é precisar, de certa forma, agora chamar as psiquiatras, psiquiatras, avaliar o vídeo desse presidente, de certa forma, expressar suas opiniões, não é para ajudar o Lula, ou para ajudar o Dória, ou para ajudar outro, para mim, pouco me interessa isso, mas de certa forma, dar um break, porque na minha opinião está muito claro, se a gente não conseguir fazer um break agora, enfraquecer esse homem, juntamente com seus filhos agora, nós vamos ter uma anarquia, vamos tentar implantar alguma coisa, vamos tentar fazer divisão, eu tenho muita preocupação com essa questão das armas que estão entrando aqui, porque tudo tem um projeto por trás, de certa forma, de querer, não tem outra explicação, isso aí é mais ou menos o seguinte, eu sou deputado em Fernandópolis, uma cidade de 64 mil habitantes, eu já tive problema com o provedor da Santa Casa, lá eu deixar de ajudar, ou senão vão mandar fechar, quer dizer, na questão da vacina, é a mesma coisa, 85% dos insumos das vacinas que estavam vacinando, a minha família, a sua família, os nossos amigos, eram chineses, e o cara realmente bater nisso, e justamente um país estratégico como a Índia, que falou da quebra de patente lá atrás, o Ernesto Araújo foi contra, tal, eu só vejo uma saída, eu não sou psiquiatra, sou advogado, um aprendiz, mas eu como convivi, olhando esse regime totalitário, eu vejo o seguinte, com muita morte, e que a economia lá embaixo, fica-se mais fácil, de certa forma, dar um golpe, e na minha opinião, a mente, não só do Bolsonaro, mas de muitos crãs em volta dele, é uma mente que confunde ficção com realidade, eu sou presidente da frente parlamentar, como tenho presidente da frente parlamentar de outras, ser taxado como espião chinês, espião russo, é uma coisa que foge da realidade, e essa questão de misturar ficção com realidade, me assusta muito, mas eu acho que o próximo passo agora, e eu queria que mais uma vez, que dê o mídia nacional, internacional, essa ação promovida, liderada pelo nosso desembargador de TI, juntamente com todos os juristas que assinaram, e parabenizar vocês mais uma vez pela coragem, que não é fácil, imagino para mim, imagino para vocês, a pressão, mas eu percebi que essa tese pegou no meio da população, hoje mesmo eu atendi 12 prefeitos, amanhã com mais 30, porque você tem razão, e muitos deles são de esquerda, outros são mais ligados ao João Doria, outros eram até bolsonaristas, mas para qualquer pessoa de raciocínio mediano, a pergunta que nós vamos, o que nós íamos ganhar com isso? As ações que o Bolsonaro fez, junto com as ações exteriores, o filho com revolve, e aquela coisa, trombando com tudo, não é uma política de divisão, não é uma política de argumento, uma política sem construção, uma política de desconstrução, e acima de tudo, mas essa política de construção, quando é demais, tudo bem, mas quando é de construção da ciência, que está levando pessoas à morte, nós não temos um programa de economia, nós sabemos que vai ter auxílio emergencial até dezembro, que a pandemia até lá poderá não estar controlada, não é isso, nós não temos um projeto de tentar arrecadar, a gente tem alguns projetos para arrecadar fundos de investimento, que os ricos no país não pagam imposto, eles fazem troca de fundo, até que poderia levantar 90 bilhões, eu fiz esse estudo, por quê? É a opção de deixar as pessoas em casa, mas o que me preocupa, não é só os 25 milhões, o pessoal que está na pobreza, do auxílio emergencial, o que me preocupa é aquele cara que era trabalhador, como eu, tinha uma vida, tinha uma casa própria só, e se deixar de trabalhar um mês, às vezes faltava, mas tinha uma vida boa, comia, vivia, andava de carro novo, como é que esse cara vai fazer para voltar, para abrir a sua lojinha no shopping, o seu bazar, isso, aquilo, pelo menos fica mais preocupado em apontar culpado do que na solução, dito isso, e peço desculpa mais uma vez, a todos os colegas aí, amigos, que eu sou apenas um soldado, apesar de não ter a capacidade técnica de vocês, eu tenho a coragem de defender o meu juramento, que é defender a Constituição, eu me lembro que a minha emoção foi muito grande, quando eu entrei a primeira vez, a missão nossa é defender a Constituição, nós somos o Congresso Brasileiro, eu fico feliz de muita coisa estar vindo à tona, porque hoje eu vejo que muitos colegas meus, que sentavam comigo, que eram amigos meus, olhavam meio torto, não abriam a boca, a gente vê que foi comprado por trator, ou por uma ambulância, ou por verbas, e de certa forma, deixou de definir o verdadeiro interesse do país, porque não adianta ter um trator a mais, uma emenda, ou uma ambulância a mais, e na ponta, na sua base, estar morrendo pessoas que ele poderia salvar, desde que cobrasse o governo, para agir com sanidade, racionalidade e responsabilidade. Obrigado. deputado, muito obrigado por esse depoimento muito importante, e sobretudo importante, porque eu vejo que o senhor é um representante de uma bancada, que diz respeito a um setor econômico muito relevante para o Brasil, para o mundo, que é o agronegócio, e também representa o interior do Estado de São Paulo, que tem um peso na economia brasileira muito importante, decisivo, eu diria, do ponto de vista interno e do ponto de vista internacional. E eu, claro, cumprimento pela coragem que foi manifestada exatamente na sua declaração a respeito dessa questão fundamental, que é a questão da incapacidade para exercer uma função de governo tão relevante quanto a da presidência da República. Nós temos em andamento agora a CPI da Covid, que tem colhido inúmeros depoimentos, são muito importantes, amanhã vai colher também um depoimento muito importante, que é do ex-ministro da Saúde. Mas eu queria perguntar um pouco ao senhor, sobre essa questão, antes de falar um pouco da CPI, mas um pouco dessa questão econômica. Hoje, a arguição do ministro das Relações Exteriores, sobretudo a senadora Cátia Abreu, que é também representante do agronegócio, fez perguntas muito contundentes, há uma arguição muito clara no que diz respeito a uma postura, segundo ela expôs com muita clareza, uma postura do governo federal contrária ao governo, ao povo chinês, e que isso traria prejuízos para o povo brasileiro e, sobretudo, para o desenvolvimento de negócio. O senhor referiu, por exemplo, à questão dos frigoríficos. E isso também é uma questão que precisa ser explicada, porque, no fundo, toda a relação internacional econômica é uma relação de mão dupla. O Brasil exporta, o Brasil importa. O Brasil depende da exportação e depende da importação também. Em que aspectos, assim, o senhor definiria que seriam mais problemáticos? Quer dizer, essa postura do governo federal não é de hoje, e essa última declaração foi, digamos assim, o momento em que há o transbordamento do copo d'água, as coisas foram se acumulando. O senhor vê, por exemplo, problemas relativos, não apenas à questão dos insumos para as vacinas, mas o senhor vê também problemas relativos à exportação para a China e para a importação. Como é que o senhor definiria essa situação? Eduardo, eu... Lógico que a diplomacia é muito refinada. E eu até por uma questão de ética, eu tenho outros diplomatas chineses que eu falo, eu acabei se tornando uma referência na China, mas nós não podemos esquecer que nós temos 300 mil chineses no estado de São Paulo. Pessoas que têm relação na China. O chinês, ele é muito disciplinado. Ele não consegue entender. Puxa vida, a gente compra tanto, faz isso, investe tanto, e mesmo assim, nós não queremos ser tratado melhor que o americano, pelo menos igual. Por outro lado, essa briga entre Estados Unidos e China, é uma briga que não é nossa. Briga de pitbull, pudo, assiste. Nós tínhamos que lamentar também e tal. E você vê que, apesar de eles brigam na questão do 5G, por exemplo, que é uma questão de tecnologia, que cada um quer dominar a parte do mundo, o Brasil está muito atrás dessas caras. No interior tem um jogo que se chama Tuco. Eu dou em todas as entrevistas isso. Eu falo, se a gente pode jogar com o Zap para o Sete Copas, que não tem como a gente perder o jogo, é só o ganha-ganha, para que a gente vai brigar ou chutar essas duas cartas importantes? Sempre olhando o interesse. Nem o chinês e o americano é bobo. Mas quando você olha, eu que sou um cara democrata, um cara da democracia, eu me aproximo muito do sistema do governo americano, pinato, político e brasileiro. Lá tem legalização do lobby, lá tem financiamento privado, enfim, menos demagogia. E é democracia. Tem um problema como todo o país tem. Quando vai para o Chico, comunista, já não é a cara. Mas na hora que eu olho para dentro da balança comercial, os Estados Unidos concorrem com nós na SOG, na CAI, em tudo nesse lugar. A China, sempre dando preferência para o Brasil, porque tem uma certa rivalidade com os Estados Unidos. Por outro lado, o Bolsonaro fala que todo mundo é bandido, é lobista, fazedor de colchaco. Eu tive um sonho que eu acho que ele deve ter parte de esquema com a cloroquina, que essa vida é de arma, que mesmo depois de conclamar a eleição dos Estados Unidos, quando o Biden era vencedor e tal, mesmo assim, ele repetiu as falas do Trump. Então, nós estamos aqui hoje com o presidente que é o Trump e pede dinheiro. Fala-se tanto de soberania, cantava-se tanto em nacional. Isso, sim, é mostrar uma submissão irresponsável. Na questão do agronegócio, desvalorado, se a gente agir rápido, eu acho que nós damos conta de salvar. Caso contrário, pera um pouco, se o senhor fosse o presidente de um país que fala com seus ministros, que mais compram, que têm investimento, que você fosse reiteradamente xingado pelo filho, pelas relações exteriores, sendo até publicamente sendo indicando que seja culpado pela fabricação desse ministro. Você acha que a tensão de qualquer ser humano é desacelerar ou acelerar em relação a essa nação? É desacelerar. Entendeu? Como a China manteve uma boa relação com o Brasil e nunca fez nenhuma imposição contra os Estados Unidos e vice-versa, isso não é um país neutro. E nós temos que entender a história de cada país. O Brasil é um país formado por miscigenação de raça. Eu sou descendo de italiano, tem português, tem árabe, tem judeu, tem japoneses, tem tudo. É um país de paz, é um país que não gosta de confusão. É um país que era para... Quando teve esse conflito de Israel e de Palestina, não era para ficar tomando partida, era para lamentar, não é por aí, não é isso? Era para agir com maior diplomacia e com racionalidade. Na questão da China, os chineses não vão verbalizar isso, mas é natural, não precisa ser nenhum gênio para fazer isso. Por exemplo, depois desses ataques do filho do Bolsonaro, lógico que a balança vem aumentando as exportações, que foi um trabalho feito lá atrás. Essas compras de soja, investimento em infraestrutura, o agronegócio, é contrato, essa média, que eu queria até parabenizar tanto os governos do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma e do Michel Temer, que sempre tentaram... Você vê que a balança vem aumentando, não é isso? O Bolsonaro entrou na onda, começou um ataque, não foi eu, foi meu filho, eu não falei nada. Quer dizer, os chineses foram medindo, mas agora aquele verbalizou isso, a gente percebe o seguinte, não adianta ficar trocando a carroça, com as relações exteriores, da saúde e tal, a gente percebe que tem que tocar aquele que está tocando a carroça, porque hoje eu tenho certeza que todos esses ataques, todas essas brigas desnecessárias, que só prejudicam o Brasil, partiu de um comandante, e o comandante era o presidente da República que verbalizou agora, mesmo sabendo que a Fiocruz precisa do IFA da China e a Coronavac. Pouco importa se foi o Dória, eu nem sou fã do Dória, sou adversário do Dória, respeito ele, parabenizei na questão da vacina, que é o jogo político, agora eu não posso torcer para dar errado, eu sou paulista, eu tenho que torcer para salvar vidas, não é isso? Tem as divergências políticas, mas não, quando é questão de vida, tem que ter uma trégua. A questão dos credenciamentos do figuro já vem sentindo, a gente percebe que os números de figurino ficam habilitados em questão de importação, se a China, dentro de um ano, dois anos, falar que vai conseguir outras plataformas, seja na África do Sul, Argentina, e outros países, até nos Estados Unidos, que estão aumentando a compra lá, se a gente perder 10, 20% das exportações, quantos bilhões isso representa no pico brasileiro? E nós sabemos que o grande carro-chefe do Brasil é o agronegócio, e outra, aí vai outra crítica, puxa vida, quando entrou aquele Paulo Guedes, eu botei uma fé, tive três reuniões com aquele cara, e apesar de eu ser um cara pouco letrado, matuto, eu sou um cara que eu conheço como olhar no olho, eu percebi que era outro franfarrão, não tivemos um plano econômico, falar que vai adiantar 10, 13º, de aposentado, isso é igual pegar dinheiro e aprestar da sogra, vai dar merda, não é isso que é precisão, precisamos baixar juros, dar linha de crédito para um pequeno e menos empresário, taxa serica 2%, e sem interesse do banqueiro, alguém está ganhando dinheiro nisso, e não se esqueça que o dólar já estava alto quando veio a pandemia, quando estourou a pandemia, eu acho que o Guedes hoje, eu posso dizer, apesar de eu ser advogado, eu dei estudando um pouco de economia, falando com grandes amigos de faculdades e tal, e procuro aprender, é um cara que não fez um plano econômico, nós não avançamos na reforma tributária, porque o que nós temos que saber é o seguinte, a saúde hoje, não é a saúde só de vida, é a saúde econômica, não adianta a gente ter vacina e o povo morrer de fome, concorda com o discurso? Nós temos que equilibrar as duas estratégias, e você percebe que não tem nada sincronizado, e o pior, eles não têm humildade de copiar o que está dando certo, eu cheguei a falar, puxa vida, vocês gostam tanto de Israel, Estados Unidos, eu também gosto, vamos copiar então eles, a gente percebe que não tem humildade, eu enxergo que a imagem do país hoje, o Bolsonaro acreditou muito nas redes sociais, mas a grande mídia, a grande imprensa, seja ela americana, da Europa, da China, da própria Rússia, hoje o Bolsonaro é visto como um presente fanfarrão, irresponsável, e eu temo, por quê? Se a gente não conseguir controlar essa pandemia, essa briga aqui, você imagina o mundo inteiro, está tudo os países unidos, nos Estados Unidos mesmo, você não vê falar mais do Trump, mergulhou, é a vacina, é a vacina mesmo, é na Europa, partidos de oposição, aprovando tudo, porque é o seguinte, é vida, está dizendo, aqui não, aqui se joga todo o foco na CPI, é tentando proteger os filhos, ameaçando os deputados independentes, oposição para fazer crítica, chegar ao ponto, quando deu 300 mil mortes, se isso daí não for um problema psiquiatra, eu não sei o que que é, o presidente da República, chegou a 300 mil mortes, eu não socorro, o pior é que pega mais seis, sete caras em volta, igual o Guedes, que esse dia deu um bolo lá fora também, passa a poder manter no cargo, sabe lá por quê? aceitar isso, eu acabei de elogiar as Forças Armadas pelo amadurecimento, mas o próprio general Pazueiro aceitou uma ordem ilegal, se tinha vacina e não comprou para comprar a ordem do chefe, isso aí não precisa nem ouvir na CPI, obedece quem manda, manda quem tem juízo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quer dizer, eu entendo que quem recebe uma ordem ilegal, que de certa forma está em vida, é coautor, é coautor, o Cleito, é coautor dessa questão, então, o que eu vejo? Os prejuízos já estão sendo acarretados, talvez nós não vamos sentir agora, mas a médio e longo prazo nós vamos sentir, porque o que vai ficar, nós temos mais um ano e meio de governo, eu entendo o seguinte, a China é um país diferente, é um colunismo diferente, eu vejo nego sair nadando, comido por tubarão para ir para o estado de Cuba, a Venezuela ali querendo fugir, quando você pega as colunas chinesas, seja no Brasil, na Argentina, eles idolatam o Xi Jinping, eles têm um orgulho do governo deles, então é um comunismo diferente, eles são comunismo na hierarquia do poder, mas são totalmente capitalistas, e são um grande negociador, e o governo brasileiro, é tão ruim, que nós tínhamos a questão de 5G, ficaram batendo um ano e meio na 5G, explodindo aquela coisa toda, no final, as próprias matérias, se não fosse 5G, fica viável, o ministro Maurício monta no avião, virou o bolsonarista, que é o Fábio Faria, na minha opinião, é um cara que é uma decepção, para mim, como amigo, porque eu achei que ele ia trazer o Bolsonaro mais para cá, não o Bolsonaro levar para lá, teve a questão de 5G, vai para a China, faz o apoio, por que ele não negociou, nós vamos abrir lá, vamos aumentar a produção, porque a política é negociar, se eu briguei com um juiz da minha cidade, que tem síndrome de justiceiro, aí o senhor, doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, cada um no teu lugar, eu posso passar a mão no telefone numa Santa Casa, numa UBS, perguntar se o paciente está sendo atendido, se não está, se ele é meu amigo, ele é parede de um prefeito, por quê? A política, ela é tráfico de influência, sim, mas não para botar, vantagem pessoal, não é isso não, mas de certa forma, uma vantagem, de certa forma, institucional, é pública, nesse sentido, e o Bolsonaro, quando tem essa chance, quer dizer, entregamos o 5G, que na verdade, de entregar mesmo, porque ele não tinha como peitar, os Estados Unidos do papel dele, porque eles estão com a tecnologia atrasada um pouco, e queria empurrar, para chegar na tecnologia, não vou compor os Estados Unidos, é o jogo, mas não tem, e aí nós entregamos a tecnologia, que o Castelo expressou, e nós não usamos isso como baganho, os chineses são grandes negociadores, como os árabes, se você tem um grão, quando vem falar aqui, um dia eu falei para a Tereza, Tereza, sabe qual que é a diferença? Se o Xi Jinping passar a mão no telefone, e falar assim, não vende mais respirador para o Brasil, não vai vender, no Brasil, se o Bolsonaro chegar, isso depende do água, Braino Marge, não vende mais só de Bolsonaro, tem 100 mil funcionários, eu vou vender, e que se perde, o contrato é particular, então, esses detalhes, essa transação, o Brasil vai levantar, já vai levantar a disparagem, não se atenta, não duvide muito, se dentro de dois, três anos, aconteceu o que eu estou falando, começar a cair 10, 15% da China, porque ela foi assim, se você aumentar, às vezes dá um trabalho que vem lá de trás, e vamos fazendo, porque a China é a maior parceira, é a parceira do Brasil, eu acho que o prejuízo é irreparável, acho que até o presidente dos Estados Unidos, do próprio primeiro-ministro de Israel, que é um cara inteligente, falava que ligava dia e noite, para ver a questão da vacina, se eu fosse o presidente da república, eu pediria ao Guedes para montar planos econômicos, mais rápido possível, para a população não passar fome, a classe média, passar esse momento difícil, e montaria meu gabinete dentro da Fiocruz e da Cronavac, e chamaria o Dória, e chamaria, olha, agora é o seguinte, quem é do PT, do PSB, não entende, não interessa, o vírus não escolhe esquerda, nem direito, nem centro, o vírus escolhe pessoas, é o momento de trégua, vamos lutar junto, o plano nacional vai ser aqui, entendeu? Pelo contrário, ele tentou dividir, jogou verba, para o governador meter o pé pelas mãos, os governadores desarticurados, porque o governo federal deveria estar copiando outros países, está dando certo, e dar diretriz para o governador, eu entendo que muito governador pode ter embolsado dinheiro, sim, não vamos defender ninguém, não, outros montaram, mas a pandemia não tinha chegado no pico, não tinha informação, e o nosso governo não levou a sério a prevenção, talvez quando a gente tinha um hospital de campanha, ficou montado, não veio a onda, quando desmontou, veio a onda, mas tudo isso por quê? Porque faltou sincronização e comando do líder da nação, o líder da nação não é o governador, não é o Fausto Piratão, é o presidente da república, e nesse momento tinha que ter espírito de estadista, eu na minha opinião, eu chamaria os governadores do PT, do PSB, do DEM, do PP, do PSL, e falaria, agora não tem partido, hein moçada, porque se ele tivesse feito isso, pelo contrário, se algum governador de certa forma fosse negacionista, fizesse isso, hoje ele estaria sendo respeitado, liderando as pesquisas, olha bem, o Lula, o PT que está desgastado e tal, que estava morto, entre aspas, a migração de voto para o Lula, não é para o Lula apenas, ou para o PT, que eu sei que tem muita gente, eu sou mais conservador, mas sim que estão vendo o seguinte, é melhor ter um cara responsável, que vai na linha da racionalidade, do que um que é católico, que se diz evangélico, não é isso ou não? Um cara que usa plataformas digitais para criar desinformação e confusão desnecessária, um cara que não é leal com os companheiros, deixar de ouvir um general igual o Santos Cruz para ouvir o gabinete do ódio, que fala o Bibiano que fez a campanha, não é isso ou não? De mandar, às vezes, os filhos xingar o vice-presidente que é o general, outra hora usar os militares para tentar pressionar o Congresso e o Supremo, você percebe que o Bolsonaro é um maquiavel desastrado, destemperado e com problema, e com problema. E alguém precisa brecar isso sobre pena, sobre pena, não importa se vai ganhar um candidato, que nem seja dele, que possa até ser oposição, mas que ganhe no voto e que ganhe dentro da democracia. Muito bem. Deputado, o senhor veria, além da China, o senhor veria problemas nas relações comerciais brasileiras com outros países, com a Europa? Com todos os países. Hoje, a própria Coreia do Sul tem problema, que é um governo apoiado pelos americanos. O próprio Japão, você percebe que, de certa forma, na verdade, é o seguinte, o desembargador, o senhor tem uma leitura melhor do que o que o senhor está de fora da política. Mas você imagina, o pessoal vendo assim, o presidente falar da vacina com a camisa de um tio. Existe a liturgia do cara. O presidente, quando vai falar, ele tem que levar esperança para o povo. A pandemia é uma guerra. É como se a gente tivesse declarado guerra com algum país. E um país muito forte. Não é isso? Agora, o que vence uma guerra não é só a força, não é só aquele que tem mais armamento, mas, às vezes, a comida, aquele que tem a melhor estratégia. O Bolsonaro, na verdade, nosso país foi invadido pelo coronavírus, como foi invadido em outros países. E o Bolsonaro, ao invés de unir a nação contra isso, ele dividiu a nação. Ele vem dividindo famílias. Ele joga com o caos. Se isso não for um problema, no mínimo, a ser analisado por alguns especialistas, e volto a dizer, pedir ajuda de vocês, que vocês entram com uma ação e tal. E eu quero a verdade, especialistas isentos, florenças, que, de certa forma, fazem isso. aliás, eu penso que nós temos que fazer uma emenda na Constituição. Hoje eu vejo isso. Por quê? Então, o presidente da República tem muito poder. Ele tem o comando da Polícia Federal, ele indica o ministro do Supremo, tem o procurador-geral na República. A gente percebe que muitos colegas meus, até ministros do Tribunal Superior, ficam meio com medo, porque a rede social, ela bate pesado, acho que o senhor já deve estar enfrentando isso, e eles vão dele, busca coisa familiar, são tão covardes que buscam a questão familiar. Entendeu? E eu resolvi enfrentar, eu resolvi enfrentar uma questão simples. É simples. Eu, até 40 dias atrás, eu era mais um. Eu fui para Campos do Jordão no final de semana, e fui lá meio até com medo, que vocês pôram para dar uma facada na gente, vocês não sabem como é que é. Eu achei legal pessoas que são mais de centro e centro-direita, que não são pessoas de esquerda. Pô, deputado, eu sou uma puta, já passou do limite. Aqueles filhos, aquela brigar com a China, brigar com os Estados Unidos, ele estava ficando louco. Então, perceba assim, os eleitores dele, decepcionados, ou seja, não era isso, para que isso? Puta, eu precisava ter a vacina, agora parou. Quer dizer, ele vem defendendo. E esses 25% que ele detém nas pesquisas é porque a esquerda, principalmente no Estado de São Paulo, no Sul e Sudeste, por causa de algumas questões de ideologia de gênero, de escola, que eu discordo disso. A verdade é o seguinte, a esquerda quer que todo mundo vira viado, sapatão, nas escolas, e coloca nos livros, o outro quer matar os viados. E, na verdade, o Brasil não precisa disso. Nós precisamos ter política pública para não ter preconceito contra qualquer tipo de homem sexual, seja de mulher, homem, qualquer coisa disso. o Estado dá trabalho psicológico para as mães e para a proteção para essa criança que tem uma certa tendência, não é isso? Não ter preconceito em uma contratação, no emprego, não é isso? É, do João Iris, que o João Iris, de certa forma, contribuiu para não ter preconceito para eles meter. Eu tenho um primo meu que é, e é a pessoa que eu converso com ele, é uma pessoa de caráter e tal, pessoa sexual de cada um, não é isso? Mas precisa ter um equilíbrio. Aí eu vejo a imprensa massacrar tanto o centro, tanto o centro, tanto o centro. Eu queria tanto um governo, seja ele centro-direita ou de centro-esquerda. O Lula fez um governo de centro-esquerda, conversava com a oposição, não foi um mau presente. O Fernando Henrique também fez um governo mais de centros. Não é isso? A gente vê que o país perdeu, ganhou, mas teve uma certa estabilidade. O próprio Michel Temer, que é um homem que eu admiro muito, nesse meio do caminho teve o Collor, que tentou peitar todo mundo e desceu a rampa, a Dilma, e agora o Bolsonaro. Agora, de todos os presidentes, eu acho que o que mais coloca em risco a vida das pessoas por causa da pandemia, que até agora não caiu a ficha, é o presidente Bolsonaro. E o que mais me assusta não é só a vacinação, desvagador. O que mais me assusta é o seguinte, nós não temos um plano. Ou seja, imagina se nós imunizássemos o país inteiro 70% daqui a quatro, cinco meses. aquele mecânico, a cabeleireira para montar no mercado, qual que é o plano econômico, nós vamos aumentar a criminalidade, nós vamos ter crise social. Entendeu o que estou falando? E o pior, o pior que vem caindo a ficha e esse próximo presidente, seja ele o Lula, seja ele o Dora, seja ele quem quiser, ele vai ter muita dificuldade se o Bolsonaro não mudar a retórica dele de agir com responsabilidade. E hoje, essa ação que vocês entrou com ele, contra ele, pensando friamente, seria uma saída honrosa para ele. Por quê? Porque, na minha opinião, o orgulho dele é tanto, o ego dele é tanto, que, na minha opinião, é o seguinte, já está desenhado o que vai acontecer. Eu não sou mostradão, não sou vidente. Dependendo do resultado da eleição, vai criar ato mútuo. Está tentando usar bem, uma parte dos militares, outras partes de pessoas extremistas, direita, de internet. Agora, eu também acho que o Supremo está demorando demais. Por quê? O que está fazendo a coar ainda a gente? Apesar de ter tudo instrumentalizado, internet, fake news e tal, isso está na mão do Alexandre. Já tem que saber quem está bancando essas plataformas, onde está hospedado essas plataformas, quem estão bancando esses telefones. Me falaram que em São Paulo tem 3.500 telefones e cada um é obrigado para passar para todo mundo. Todo mundo sabe quem que era o líder disso. Era o Eduardo Bolsonaro, junto com o Carlos, os filhos, esse ministro das relações terrestres. Se nós não dermos um breque, o Poder Judiciário precisa dar um breque nisso agora para acabar o porno dele. Porque, na minha opinião, cada derrotada da pesquisa, o Bolsonaro tem dois caminhos, ou renunciar, ou se matar. Que é o papel de cara louco. Pode acontecer isso. Não duvido que possa acontecer. Com tristeza eu falo isso. Mas é melhor ele e ele do que ter que levar mais de milhares de brasileiros. E, de certa forma, nós sabemos que um governo mal gerido nesses últimos anos para a gente recuperar. Isso a gente demora, às vezes, 10 a 12 anos para tentar recuperar o que foi perdido. E, acima de tudo, eu fico muito triste como brasileiro de ver alguns países já fechando a fronteira e não querer receber brasileiros. Países da América Latina mesmo. Isso, para nós, é uma vergonha. Isso chega a ser desmoralizante. Deputado, olha, eu agradeço muito essa entrevista. Está sendo muito importante, sobretudo pela sua coragem, pela sua sinceridade na abordagem dos temas. E eu gostaria de lhe fazer uma última questão. Qual é a sua expectativa com relação ao resultado da CPI da COVID? Quer dizer, o poder legislativo é muito importante na democracia. é o grande poder de representação do povo, é o grande delegado do povo, aquele que efetivamente fala pelo povo diretamente. E qual é a sua expectativa com relação ao término da COVID, se isso vai gerar, digamos assim, realmente uma responsabilização? O que o senhor está prevendo a propósito disso? O senhor que está lá, está acompanhando tudo isso que está acontecendo. Está aí, não é? O senhor está em Brasília, não é? Eu estou em São Paulo, desembargador. Eu não fui essa semana, mas eu estou acompanhando. Eu vejo o seguinte. Eu não posso mentir para o senhor, até porque o senhor foi um cara muito correto. E é o que eu tenho que falar, mesmo que isso custe um preço caro para mim. Como eu disse, eu não sou nenhuma freira, mas não sou nenhuma puta. O meu medo é assim, nós estamos no mês de maio. todos os senadores, principalmente o que vai para a reeleição, estão pensando na reeleição dele. E nós sabemos, principalmente nesse estado do norte, no Nordeste, o pessoal vai olhar muito, não é dinheiro. Quando fala assim, ah, veio 10 milhões, não é 10 milhões que vai no bolso do senador e do deputado, é 10 milhões de venda que às vezes vai ajudar uma cidade. Hoje eu dei uma entrevista com um órgão de imprensa, que eu não vou falar a questão de ética. sempre as relatorias de relatoria, e está certo, isso aí não é crime, não. Quem dá sustentação para o governo vai receber mais emendas, vai apanhar mais, está certo. Não é dinheiro para ele, é dinheiro para a base dele, isso não é crime. Primeiro, a empresa tem que vender. Segundo, mas sempre foi 5 bi, 6 bi, 7 bi, foi para 29 bi. Então, você vê que foi muito dinheiro. E eu não recebi esse dinheiro. Agora, o que me assusta não é o grito dos bons, é o silêncio de alguns senadores estratégicos. Será que eles estão esperando liberar todo o dinheiro para depois tomar providência? Será que eles vão dar sobrevida para o Bolsonaro? Até poderia dar, faz parte da democracia, mas não enquadra ele na mudança da retórica em relação à vacina, em relação à posição de bombagem livre. Eu torço para que isso não aconteça. Acho que vem criando o corpo. Ações como a de vocês, como a minha, como a de outros que começaram a erguer a voz agora, que todo mundo te chameira. Todo mundo tem medo. Vou te pegar, é a BIN, é a dossiê, é a Polícia Federal. Estão trocando superintendentes de um monte de lugar. O que tem o de São Paulo trocou, o de Pernambuco trocou, o filho dele é Policial Federal. Mas eu entendo que a situação vai ficar tão dificultosa que eu espero que no final faça isso. Mas o Bolsonaro é o seguinte, ele falou tanto do mensalão, falou tanto que não tinha... Inclusive, eu briguei um dia, eu falei, político tem que ter cargo, sim. Se tiver um nome bom, vou juntar com a... Tem um nome bom, o que é bom, vai ler o seu braço, olha o currículo, vai pesquisar. É a ideia, o presidente não consegue montar todo mundo verde. Primeiro é isso. Mas um cara que falou tanto, que não é negociar cargos, isso aqui, todos os cargos que passam, passam pela mão dos filhos. E com certeza está tendo barganha para tentar sustentar. Por quê? Um dia nós conversamos, não sei se deu alguma coisa, não sei se foi com o senhor com algum repórter, me perguntaram o seguinte, Paulo, caso o Bolsonaro perca a eleição, qual vai ser o final dele e da família dele? Vai ser triste. Esse cara pode ir para o tribunal de área. E ele sabe disso. Então ele vai usar toda a máquina para tentar te salvar. Vai depender muito dos membros da comissão que ali está, da pressão que os seus estados vão ter. Agora, a questão popular vai vogar muito. Você imagina se o Bolsonaro tivesse com essa CPI quando ele estava com 50%. Não ia virar nada, mas eu percebo que está caindo. E eu percebo que como o Ministro da Economia não tem um plano econômico de fazer isso e aquilo, agora vai tentar jogar um auxílio melhor e tal, para tentar, porque assim, só consegue segurar o Senado ou a Câmara se a popularidade de economia estiver boa. Se não tiver, os caras vão até na cova, vão tirar vantagem, vão saquear o que der para saquear de emenda, para ajudar os estados, saquear não é para ele, volta a dizer, é para a base dele, para ajudar aquele prefeito, para ajudar aquele vereador, e vão até na cova e não vão pular dentro. Hoje, olhando de fora, eu entendo o seguinte, o senador pode até defender o governo Bolsonaro, mas se ele não vier mandando ele mudar a retórica, a posição como líder nacional, ele está sendo coautor de um genocídio econômico e um genocídio humanitário. Deputado, eu queria agradecer muito essa oportunidade de nós conversarmos, não é? Nós nos aproximamos justamente a partir dessa declaração muito importante em que o senhor referiu à incapacidade do presidente para continuar a gerir o país e as consequências graves que causou as relações econômicas, as relações comerciais brasileiras com a China e hoje o senhor revelou isso de uma forma muito bem explicada, muito didática, também com outros países, quer dizer, comprometendo efetivamente a imagem internacional do Brasil e não apenas a imagem, mas os próprios atos de comércio, os próprios atos de troca, exportação, importação internacionais. Então, eu queria, de novo, agradecer pelo seu tempo aqui conosco, eu sei que o senhor está muito atarefado, sobretudo, não apenas nas comissões que o senhor faz parte, mas também na frente parlamentar e também por causa dessa sua coragem também o senhor tem enfrentado muitas dificuldades, então, isso é muito sério, mas a gente precisa nesse momento no Brasil, sobretudo, de muita coragem para enfrentar esses problemas e para dar ao povo brasileiro, a todos nós, uma solução que seja uma solução digna, porque nós precisamos continuar a ser uma democracia, uma democracia importante, o Brasil é um país tão grande, tão complexo, tão rico culturalmente, tão rico do ponto de vista econômico, tem demonstrado isso sempre e ele precisa assumir a sua posição no ambiente internacional, o contrário disso é comprometer a cidadania e é comprometer também a soberania, então, eu queria agradecer muitíssimo essa nossa conversa e nós vamos voltar a conversar mais vezes, porque eu acho que isso é muito importante, eu queria agradecer muito. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado, senhor desembargador, agradeço a todos os senhores, seus pares, que estão e dizer o seguinte, aí vai uma estratégia política, vocês têm condições, vocês estão no mundo acadêmico, jurídico, de buscar alguns psiquiatras também, de certa forma, para começar a analisar o problema, porque essa tese, com todo respeito, eu queria parabenizar, pegou, pegou porque ela é coerente, pegou porque realmente ela vem dentro de uma lógica, mas não podemos deixar isso esfriar, porque ele vai relutar e a gente levando essa tese em diante, não só em relação ao Bolsonaro, mas outros presidentes que virão, saberão agir com racionalidade. Obrigado a todos, boa noite a todos, muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. obrigada a tutti. Obrigada a todos.